Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, eu vou fazer aqui as respostas dos comentários da live 53, 54 e 55. Gente, muito obrigado por todos os comentários, eu vou dar ênfase às perguntas, tá bom? Antes de começarmos aquele pedido do chato de sempre, não deixem de se inscrever no canal, deixem o seu like, tá vendo aqui? Clica aqui, deixa o like, se possível compartilhem também nas suas redes sociais, isso ajuda muito. E se você gosta daquilo que é feito aqui, e quer ajudar um pouco mais, clique no botão seja membro. Você vai estar podendo dar uma colaboração para manter esse trabalho, mas lembrando, só faça isso se não for desequilibrar você, tá bom? Vamos lá! Célia Arte, Deus é tudo. Boa noite, João. Meu pai desencarnou em 1998 e minha sobrinha sempre sonhava muito com ele. Um desses sonhos, ele disse a ela, não tenho muito tempo, preciso lhe falar antes que eles venham e me buscar. Aí ele falou que iria voltar e ela cuidaria dele. Nisso ela via uns homens muito alto e de muita luz, e pegaram meu pai pelas mãos e levaram, e ela só via da cintura para cima. Agora, ela agora, depois da filha mais nova que está com 15 anos, ela ficou grávida e teve gêmeos, uma menina e outro menino. Ela agora está frequentando uma casa de jurema e ela perguntou como estava o avô dela, se estava bem. O mestre de lá disse que ele já havia encarnado e era o filho. Isso pode realmente acontecer? Célia? Sim, pode, sem o menor problema. É uma possibilidade bem plausível e viável. Não tem uma regra. Todo mundo que desencarnar de um jeito vai assim, todo mundo que desencarnar vai assim. Não. É um processo individual para cada consciência. Então, levando isso em consideração, sem o menor problema, ele pode já ter passado pelo processo que ele precisava passar na outra vida e reencarnado para passar o que ele precisa passar aqui novamente para a evolução dele. Não tem um motivo lógico ou plausível para dizer que não seja possível. Tá bom, série? Lidiana Lopes. João, gostaria de saber se tem algo a ver com a espiritualidade, sonhar e quase nunca lembrar do sonho. Eu não lembro, fica tudo embaralhado. Lidiana, a questão dos sonhos também vai da questão emocional, se você está dormindo bem, se você não está dormindo bem, levando em consideração sonhos. Como é que está a tua cabeça nessa correria, nessa tua rotina? Falando de sonhos. O equilíbrio do lidar com a rotina que gera toda aquela... Aquele estado emocional ou bom ou ruim, dependendo de como você entende bom e ruim, isso pode atrapalhar a rememoração de um sonho. Agora, saindo um pouco do sonho e indo para uma questão de projeção astral. O nosso cérebro, ele cria comparativos para entendimento de algo novo. A partir do momento que a quantidade de informações que lidamos fora da matéria é gigantesca, e não existe uma base de comparativo para o seu cérebro físico fazer o trabalho, de comparação para buscar um entendimento, muitas das vezes se vêem muitas imagens embaralhadas. Estruturas disformes, frases mal construídas, N coisas. Então, uma questão que pode te auxiliar muito nessa questão é o processo de movimentação energética antes de você dormir, de observar como é que está o teu estado emocional antes de dormir, fazer o processo de oração, tomar o teu banho, ficar tranquila e se colocar à disposição. No seu processo de oração antes de dormir, se coloque à disposição para ajudar e para aprender junto à sua família espiritual. Esse exercício pode auxiliar você a trazer mais rememorações, tanto de sonhos, quanto de processos de viagem astral. Tá bom, Lidiana? Jane Gonzaga. Nosso excelente vídeo, João. Por gentileza, você pode me indicar um livro para quem está começando na Umbanda? Jane, eu indico a você Umbanda Sem Medo, volume 1, 2 e 3. Vai ajudar muito, principalmente nesse primeiro processo, minha irmã. Procurando perguntas... João, perguntaram pelo olho de boi. O meu eu coloco em um copo d'água, fazendo dentro de casa. Em um lugar reservado, às vezes pego ele estourado e jogo tudo fora e coloco o outro. Está fazendo correto? Sim. Como eu respondi aqui, está sim, Josélia. Mas você pode melhorar um pouco isso. Você pode melhorar um pouco. Isso que você está fazendo, ele serve como algo parecido com um filtro para energias negativas. O olho de boi vai ter a função dele é sugar essas energias negativas e depois você dispende ele. Josélia, tenha o cuidado de não jogar ele na terra, tá bom? Coloca dentro de um saco plástico, bota no lixo, tranquilamente. Mas não joga ele na terra, não. Que é uma semente. A gente não quer que uma semente germine alimentada de negatividade. Tá bom, Josélia? Mas faz muito bem. E você pode melhorar isso pedindo auxílio ao seu povo. O que você quer dizer, João? Quero dizer que quando você fizer esse ato, você pede ao meu pai preto velho que isso aqui seja uma ferramenta junto ao senhor para limpar a minha casa, limpar a minha vida. E pode ser feito com o seu preto velho, com o seu caboclo, com o seu exu, sem o menor problema. Tá bom? Cléo Bandeira. João, como posso ajudar o meu filho? Ele está... Eu já tinha lido aqui antes, Cléo. Ele está obcecado pela companheira. Mas ela não quer mais ele. E também não se aproxima dele. Cléo, o processo dele vai ser, primeiramente, apoio. Dá muito apoio emocional para ele. Porque se ele está... Se é uma paixão, se ele está amando essa companheira dele, e isso é um término de relacionamento, a primeira coisa que ele precisa é de apoio emocional. Você pode utilizar o banho de descarrego de Arruda, Ruele e Guiné, para auxiliar que ele se limpe dessa energia negativa que ele está criando, devido a essa insatisfação. Pode ser feito também o pedido a uma energia amorosa, como a de mãe Oxum, para que aconteça o melhor para ambas as vidas, no menor tempo possível. Oferece-se duas velas untadas em mel para Oxum, pedindo por ele, pedindo por ela, para que aconteça o melhor para ambas as vidas. Tá bom, minha irmã? Isso é um processo inicial básico. Se você quiser mais ajuda, entre em contato comigo, para ver se podemos fazer mais alguma coisa, tá bom? O WhatsApp de contato está aqui na descrição. Zumira, está anotado já, viu? O nome para a oração. Fátima Folha, e quantos dias eu deixo estes bolinhos em casa e depois onde eu coloco? Fátima, você, eu costumo deixar três dias no máximo e eu pego depois, coloco no lixo, me saco e boto no lixo, sem o menor problema, porque pela minha cultura eu não vou sujar um ponto de força para fazer um despacho, sem uma necessidade ou orientação. O que eu quero dizer? Se nenhum dos meus familiares espirituais vai lá e deixa lá por causa disso, eu não vou. Então, o sentir é importante, mas num primeiro momento, você pode ter certeza que num primeiro momento onde você não tem conhecimento, não tem experiência, não tem uma sensibilidade aflorada, você retirar e jogar no lixo, sua família espiritual não vai entender isso como uma forma negativa, de forma nenhuma. Já vai entender como uma oração na prática, como algo muito bom devido a esta ação. Tá bom, Fátima? Não se preocupe quanto a isso. Pega, joga no lixo tranquilamente. Joana Honorato, já está anotado, tá bom, Joana? O nome deles aqui é o processo de oração. Joana, mais uma vez eu vou falar com você. Não, perdão. Mais uma vez eu vou responder você aqui na live, aqui no comentário da live. Pode me mandar o teu zap ali pelo Facebook, tá bom? O Facebook está aqui na descrição do vídeo. Pode me mandar ali no chat do Facebook. Não expõe o seu número deixando ele postado, não. No chat do Facebook, manda pra mim que eu tento adicionar você. Cleo Bandeira, boa noite. Me sinto desorientada. Cleo, entre em contato comigo no WhatsApp e vamos trocar uma ideia pra ver se eu posso te ajudar com alguma orientação. Tá bom, minha irmã? Falar assim, dessa forma, sem saber o que está acontecendo, sem informações pra tentar montar um quadro, sentir... Tentar sentir aqui uma orientação dos meus, sem uma percepção sua, fica muito difícil. Então, entre em contato comigo no WhatsApp e vamos conversar. Marli Gomes Pereira, como é feito o bolinho? Ele é feito com uma farinha de mandioca e chá de erva doce. Você faz o chá de erva doce e depois que esfriou, você molha e vai fazendo uma papa com a farinha de mandioca e o chá de erva doce e modela até fazer realmente um bolinho. Geralmente eu faço a oferenda entre sete ou nove bolinhos pra o processo que eu vou fazer. Tá bom, minha irmã? Gente, esse daqui foi respondendo as perguntas da Live 53. Se eu não respondi algum comentário, perdão, eu estou dando muita ênfase às perguntas. Mas muito obrigado por vocês que comentaram, que é importante que tenha quanto mais comentários num vídeo, melhor pra que ele seja indicado pelo YouTube. Bom, vamos lá pra Live 54 agora. Vamos lá. Pedido chato de sempre, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe os vídeos e seja membro se você pode ajudar. Mas não seja membro se for desequilibrar você. Agora, se você pode, toda ajuda é bem-vinda. Vamos lá. Procurando por perguntas, meus queridos. Vamos ver aqui o da Ivonete. Axé, pensando sobre o aprendizado que temos para a vida, alguns questionamentos sobre eles querem nos dizer o que temos de tirar de aprendizado sobre o que contam as histórias dos orixás. Cada um tem sua história, cada um tem um ensinamento. Gostaria de compartilhar e saber se esta linha de pensamento pode ajudar até mesmo. Algum proveito para perguntar se tem algum vídeo sobre. Refletindo, por exemplo, as tempestades, as guerras, as doenças, justiças, amores, acabamos externando. Mas aí vem a questão, são buscas internas, as guerras, as tempestades, as justiças, doenças. Muitas das vezes, diante de uma situação, achamos que devemos confrontar. Daí a questão, o confronto externo é até que ponto? Poxa, que coisa interessante, Ivonete. Olha só. Vou tomar de uma forma macro e vim descendo. Uma forma micro. Existem questões como o karma coletivo, existem questões como o espírito, ele vem passar por uma determinada situação aqui na matéria, que pode ser aos nossos olhos algo como negativo, mas é a missão dada a ele. Um exemplo disso, Lampião, foi terrível e veio para cumprir essa missão. Agora, quanto a essas questões, até quanto a gente deve confrontar, até que nós tenhamos confrontado o suficiente para entender que nós vencemos ou que não vale a pena continuar lutando isso, vamos ter mais paz se largarmos de mão e fomos para uma outra questão. Não é o chamado conformismo e o desistir, não. É entender de forma lógica e emocional que muitas das vezes estamos dando murro em ponta de faca. Então, é melhor que nós paremos com esse processo e comecemos um outro que vai agregar coisas mais importantes para a nossa vida do que ficar confrontando, 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 repetindo, repetindo um processo que não está levando a lugar nenhum. Tá bom, Ivonete? Bruna Lini. Axé, eu vi o final da live, a parte sonora, e estou envolvida com a educação ambiental por conta dos projetos da faculdade. Posso pedir amparo e conhecimento dos caboclos? Sou espírita, mas admiro muito a sabedoria dos caboclos. Pode, Bruna, sem o menor problema. E o fato de você ser espírita, de repente você já tem um contato direto com caboclos e não sabe. Simplesmente eles estão trabalhando junto a você com uma outra roupagem, de acordo com o seu local de trabalho. Cris Costa, eu não tenho um livro ainda que eu fiz. Eu estou fazendo muito conteúdo aqui na live, tanto nas palestras que eu estou dando, quanto também nas conversas com nossos irmãos espirituais. Mas livro eu ainda não comecei a trabalhar no meu não. Gente, estou correndo atrás de perguntas, para não ficar um vídeo tão longo, chato. Muito obrigado a todos os comentários. Muito obrigado a estarem participando. Isso auxilia muito no desenvolvimento do trabalho. Marisa Santos, boa noite. Não pude ver a live, mas foi muito bom sentir a presença do meu caboclo. Foi uma energia muito boa. Cheguei a sentir calafris e arrepios pelo meu corpo todo. Axé. Ana Cristina, boa noite. O amor nunca aparece para mim. Ana, através de um jogo de buzzes, através de um tarot, através de uma conversa, eu posso tentar lhe ajudar. Mas se você já pensa assim, é essa energia que você vibra e, consequentemente, vai ser mais difícil. Então, mudar a forma de pensar, junto com a forma de sentir, vai auxiliar nesse processo. Falar, do jeito que eu estou falando, é muito bonito, parece muito simples, mas não é. Eu sei, dói, dá trabalho, é difícil. Então, todos os pequenos processos que você pode fazer para tentar mudar isso, nem que seja ler um livro bom, ver um conteúdo bacana, conversar com pessoas diferentes, pode ser ferramentas de auxílio para a superação dessa fase, minha irmã. Genilson Alves, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sinto uma paz muito grande quando estou no meio da mata, porém, às vezes, sinto frio, arrepios e medo. Isso é normal? Genilson, em alguns casos, sim. Por quê? Você está no meio da mata. A paz, você já entra na mata, o ambiente da cor verde, aquela energia, já vai te trazer um pouco de paz e tranquilidade. Trazendo essa paz e essa tranquilidade, automaticamente você sutiliza, você fica mais sensível a outras energias por você estar se sentindo muito bem. Então, quando você sente uma energia diferente da sua, é muito provável, se você não tem um hábito de sentir, é estranho. Então, isso gera, talvez, um medo, um desconforto. E o arrepio é normal, meu irmão. Vamos lá. Canal Rafaela Ferrari. Bom dia, João. Uma mulher me ameaçou com magia porque não aceitei mais tanta humilhação. Como posso reforçar minha proteção para que ela... Imagino para que ela não venha atingir o meu lar. Gratidão. Rafaela, live 16 e 17. Dá uma olhadinha ali, que ali é o princípio básico de você ter uma vida não somente mais protegida, como também mais contato com a sua família espiritual e, consequentemente, mais evolução em todos os campos. Psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e financeiro. Procurando perguntas, gente. Mais uma vez, obrigado por todos os comentários. Como obter uma consulta? Cleo Bandeira. Ah, já está aqui o WhatsApp, viu, Cleo? Tenta entrar em contato comigo por aqui. Gente, esses daqui foram respondendo as perguntas da Live 54. Mais uma vez, muito obrigado pelos comentários. Comentem sempre, deixem aquelas perguntas que eu não respondi, que eu vou sempre estar tentando responder. E agora vamos para a Live 55. Gente, de novo vou repetir. Muito obrigado por todos os comentários. É muito importante esses comentários. Ajuda a destacar o vídeo. Não se esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal e, se você gosta e se você pode, seja membro. Auxilia muito aqui o canal. Toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre você. Vamos lá. Ana, obrigado pelo comentário, mas deixa eu ver aqui a pergunta da Cláudia. Cláudia, João, nesse momento final da Live, estava com os olhos fechados, e eu vi a imagem de meu pai Xangô escrevendo no livro. Gratidão por essa conexão maravilhosa. Axé, Cláudia, bacana. Talvez você seja filha de Xangô e o seu caboclo seja na força de Xangô também. Por isso essa visualização. Axé, minha irmã, é uma das possibilidades. Maria Maciel, a oração de força é assim. Um, agradeça a Deus. Dois, pode ser o orixá. Três, agradeça em nome de Jesus Cristo. Não, Axé, Maria. Obrigado. Não entendi corretamente, mas sempre na graça de Deus, na graça dos orixás e na graça de Jesus Cristo. Axé, minha irmã. Bruna Aline Silva. Deixei uma pergunta na Live 54. Sou graduado em pedagogia e estou envolvida com projetos práticos de teoria. Ah, respondi. Posso pedir proteção e conhecimento dos caboclos? Pode. Pode sim, sem o menor problema. E se eu não me engano, você te fala que você é espírita também, não é isso, Bruna? Se não foi, não tem problema. Mas pode, pode pedir sim. Qual orixá inspira professores na educação? Pergunta básica. Na educação básica. Pergunta. Olha, todos os orixás ajudam os professores, tanto na educação básica, quanto nas várias fases da vida. Lembrando que cada pessoa tem um pai, uma mãe, um ancestral, da forma que eu acredito. Então, levando isso em consideração, os orixás regentes da coroa desse professor vão ser os responsáveis pela inspiração dele para que ele seja um bom professor, faça bem aquilo, faça bem o seu trabalho. Não é, digamos assim, não é como se fosse um santo, santo dos professores, santo dos médicos, não. É uma questão individual. É uma questão muito individual, tá bom, Bruno? Sandra Silva Silva, gratidão por deixar essas lives salvas, só pude assistir agora. Cheguei na Umbanda como consulente e alguns meses depois estava no curso. Estudei por um ano em seguida o mestre da casa e algumas entidades me convidaram para vestir o branco e desenvolver. Axé, minha irmã, excelente, parabéns, parabéns ao seu sacerdote também, porque realmente é da forma que eu acredito. Antes de um médium ser colocado para vivenciar, desenvolver, colocar o branco, pisar no terreiro, é necessário esse contato de estudo. Parabéns e bom desenvolvimento, minha irmã. Marinete, João, tenho diabetes, creio que muitas ervas e conceitos caboclos e orixás... Espera aí. Olá, João, tenho diabetes, creio muito nas ervas e conselhos dos caboclos e orixás... Marinete, Dalmasquio... Axé, Marinete, com certeza sempre vão ter uma palavra amiga ou uma dica boa para auxiliar você a superar essa questão e tantas outras. E esse processo de diabetes é uma questão que necessita de muito cuidado e superação constante, não é, minha irmã? A atenção, principalmente com a alimentação. Zenaide, aquele instrumento que eu utilizei foi a maraca. Ana Maria Albuquerque, boa tarde, João. Como posso trabalhar essa energia de caboclo na minha vida? Ana, um pai caboclo que trabalha dentro de um centro, ele pode pedir isso, sim, para qualquer pessoa, para que ele tenha acesso e a ação para auxiliar ela em determinada dificuldade que ela esteja passando. Mas eu vou deixar para você o pedido que você veja a live 17. Veja a live 17. Lá eu explico muito como cultuar a sua direita dentro de casa. Pode te ajudar bastante, minha irmã. Procurando pergunta, gente, mais uma vez, obrigado por todos os comentários. João, poderia me indicar um remédio para varicocele? Olha, sinceramente, eu nunca tratei alguém com varicocele. Não saberia dizer, mas acredito, por uma breve pesquisa aqui, que a maca peruana pode te ajudar. Mas lembrando, você tem que procurar um urologista, tá bom, e se tratar. Primeiro, uma opinião médica, para ver qual é o tratamento necessário para estar te auxiliando, dependendo da fase da varicocele que você esteja vivendo, tá bom? E mediante a conversa com o urologista, você pode perguntar a ele se o uso da maca peruana poderia estar sendo benéfico para você, meu irmão. Lidiana Lopes, João, descobri que tem uma cigana na minha coroa. Como cultuar os ciganos? Lidiana, dá uma olhadinha na live 42. Dá uma olhadinha na live 42 ali, que já vai te dar uma ideia bem bacana de como você pode estar cultuando o povo cigano na sua casa, tá bom? Tocando, perguntando. Remédios para ferida no útero? Vamos lá. Mas antes de falar, eu vou lembrar você que é necessário, é extremamente necessário que você vá procurar um ginecologista para você estar fazendo o tratamento. As ervas que eu vou passar, elas vão ser auxiliadoras e ter um efeito curativo, mas lembrando, você precisa ter uma opinião médica, tá bom, minha irmã? A tanchagem pode ajudar muito, a unha de gato, o chá da folha de goiabeira seca, o barbatimão e a unha de gato, tá bom? Acho que unha de gato eu falei, mas você também pode utilizar... não, é unha de gato mesmo, é unha de gato, tá bom? E... Mais uma vez eu repito, tenha cuidado com você mesmo, tenha carinho, você pode utilizar o chá dessas ervas que eu passei para você, mas não deixe de se cuidar, de procurar um ginecologista para fazer a verificação correta, tá bom, minha irmã? Vamos lá. Bom, respondidas as perguntas das lives, muito obrigado para vocês que estiveram até aqui comigo, espero que estejam gostando do trabalho, estou me esforçando para tentar ser o mais claro possível com tudo, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.